campanha a glória da segunda casa assim como o povo de israel havia perdido a fé e a esperança pois o templo foi destruído e alguém passava e contava a glória que houve naquela casa mas que agora estava em ruínas deus vendo que o povo perdeu a fé e esperança levanta um profeta de nome agil que diz a seguinte expressão a glória da segunda casa será maior que a primeira diz o senhor dos exércitos e darei paz neste lugar diz o senhor dos exércitos agil 2 e 9 você que perdeu a fé já se entregou ao problema é doenças crises no casamento vida financeira arruinada devendo ao agiota você que está em busca de resposta e uma solução para a sua vida venha interceder com pastor gilvan marques durante sete noites no youtube 22 horas faça seu propósito e apoiore durante sete noites estaremos apresentando a deus o seu pedido assim diz o senhor em lugar de desonra te darei dupla honra Abertura